Você assiste os vídeos do Other Gamer e não se inscreve no canal? Que pecado! Então se inscreva no canal e deixe o like! Se não de noite eu puxo seu pé debaixo da tua cama! E tudo o que você vê não é ilusão! Melhor começar a se inscrever! E tudo o que você vê não é ilusão! E tudo o que você vê não é? 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 I'll take that phone to you I'll take that phone to you Nothing feels like home I'm so alone Trying to find my way back home to you I'm so alone Nothing feels like home I'm so alone Trying to find my way back home to you I'm so alone Trying to find my way back home to you I'm so alone Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL